Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós iremos falar sobre os supostos rumores de namoro entre D-Dragon e Dara. Sim, gente, olha, o D-Dragon e a Dara sempre foram apontados como possível romance. Porque assim, todo mundo sempre chipou as interações do 21 com o Big Bang, porque são grupos que praticamente cresceram na indústria juntos. Então sempre teve uma porrada de chip entre os dois grupos. Muita interação? Muita, muita. Só que aquela coisa, eu acho que sempre o chip mais forte romântico é de D-Dara, né? Sempre foi, sempre foi. Bom, se você não sabe quem é de D-Dragon, que eu acho meio difícil, porque ele é tipo o rei dos K-poppers, ele é um dos integrantes do Big Bang, ele é o líder rapper foda pra caralho. E assim, ele é dono da Coreia, basicamente. E a Dara é a visual do 21, né, gente? Ela também ocupa a posição de rapper e é uma das mulheres mais lindas do mundo, né? Tipo, ela tem quase 40 anos e simplesmente a bicha tem a mesma cara desde que ela tinha 15. Então assim, junto eles formam ainda um dos casais mais amados do K-pop, tanto como pessoas singulares, individuais, quanto um casal mesmo, porque eles são muito amigos. Então a gente vai dissecar, porque é um mistério. Afinal de contas, de D-Dragon e Dara, namoraram ou não? Entendeu? Eles tiveram um romance, eles se gostaram. Qual que é, tipo assim, a verdadeira, sabe, a verdadeira relação que tem ali? É, o que aconteceu ali? É só amizade ou teve alguma coisa a mais? Vamos dissecar agora as evidências, tudo que aconteceu durante os anos e vamos ver se a gente acha ou não, né? É. Os rumores realmente começaram em Lollipop, que foi um MV que o Big Bang e o 21 fizeram juntos e já tem muita interação ali entre o D-Dragon e a Dara. Então os fósseis já começaram a ficar, tipo... A galera começou a shippar por causa que no MV as interações entre os dois é muito fofo. Eles fazem um casal muito bonito, então... Então começou a shippar, né? Aquele shippe normal que acontece em qualquer mini interação entre idols e famosos e afins. Mas a coisa que começou a ganhar corpo mesmo foi quando as meninas de fato debutaram e elas estrearam o primeiro reality show delas, que foi o 21 TV. E, cara, tem várias interações clássicas de todos os meninos do Big Bang com as meninas do 21, mas tem, tipo, várias interações da Arágon, assim. E a mais forte de todas, a que deixou o fandom realmente uriçado, foi uma vez que o D-Dragon entra na sala das meninas, assim, do 21 e deixa pra elas um presente, tipo, deixa pra elas uma caixa de bombom. E fica as meninas olhando e tá a Dara olhando, tá bom, tá a Celta todo mundo e as meninas vão pegar e a Celta fala assim, hum, a gente não costuma ficar mexendo na coisa dos outros. Aí todas olham pra Dara e a Dara fica super sem graça. Porque o presente, tipo assim, apesar do menino ter deixado lá na mesa pras três ver, eles não eram pras três, né? Outro indício que nós temos é que a Dara falou que ela só namorou idols e pessoas famosas. A Dara sempre também foi uma entusiasta pra, tipo, namoros entre idols. Ela sempre vai em talk shows falar que acontece muita pegação em, tipo, premiação de final de ano. Exatamente. E no idol, que as Olimpíadas. Sim, ela sempre foi uma entusiasta em falar dos podres, né? Podres, não podres, né? Podres, considerado pelos coreanos. Mas das maracutaia dos águas pra namorar, porque, tipo assim, né? É burla nas regras, né? Porque a gente sabe que tem o dating ban, né? Em todas as empresas tem isso, de não poder namorar, né? E aí, real, cara, inclusive, falando em dating ban, tem um vídeo também muito famoso entre os dois fandoms, que é os dois, tipo, não sei se é num jantar de gente famosa, enfim, eles tão do lado do outro e eles tão bonitinho arrumado. Então, imagino que deve ser um evento. E que o The Dragon olha pra ela, tipo assim, porque eles sempre flertaram, sempre, tipo, tiveram essa... Esse negócio de olhar um muito um pro outro, retribuir o olhar, essa coisa, né? Essa relaçãozinha que é amiga, tem uma irmandade, tem um amor ali, fraternal, lógico, mas que é estranho, sabe? Normal, quem já viveu sabe. E aí ele olha pra ela e fala assim, eu sou o tipo da Dara Nuna, não sei o que, não sei o que, mas a gente sabe que na empresa não pode namorar, né? Tipo, dando umas farpadinhas nela. Não sei se eles já tinham tido a discussão de talvez ficarem juntos, e aí não deu em nada, e... Sabe? E nós temos muitos momentos das pessoas da própria UID, dos outros meninos do Big Bang, por exemplo, o Taeyeon, e, tipo, perturbando os dois mesmo. Sim, pra ver inteiro. O Taeyeon falando que a Dara só curte um homem hype, bonitão, dando a entender que, tipo assim, que o The Dragon é o tipo que ela gosta mesmo, sabe? Sim, a Dara fez um clipe, né? Um MV com o Taeyeon, a galera, tipo, arrumou o romance dele na trama ali do MV, e aí na hora dos bastidores ele fala assim, não, mas é porque eu não sou o tipo da Dara Nuna, todo mundo sabe, ela já me rapada, ela, ai, nossa, nada a ver. Agora, pra gente, o pior de todas foi quando eles contaram a mesma história, sem saber, tipo, em momentos diferentes eles contaram a mesma história. Por exemplo, o The Dragon, ele contou de uma vez que ele foi se declarar pra uma menina na porta da casa dela, só que deu errado. Sim, deu ruim. E a Dara contou uma história de que uma pessoa já foi se declarar pra ela. Isso anos depois, não foi na mesma época. Isso anos depois, não foi na mesma época, gente. Porque senão seria muito fácil da galera linkar. Exatamente. Foi um ato falho mesmo, eu acho que, tipo, ela não percebeu que... Não falou. Que iriam linkar porque tinha tanto tempo que não chegava nesse momento, né? Não, a Dara nem lembrava que ele falou isso, então, tipo, ela só foi contar uma história, ela contou exatamente a mesma história, não citou nomes, e disse que não foi no encontro com essa pessoa porque ela foi com medo do que daria se eles se assumissem. Sim. E que ela falou que, tipo, ela gostava muito dele, que talvez ela tenha perdido o amor da vida dela, mas porque, tipo, talvez ela achava que na hora não era pra ser e tal. Cara, a mesma história. É a mesma história, gente. A mesma história. Só pode ser, não tem como não ser. Foi ali, tipo assim, porque a galera ficava assim, gente, que a Pau Pera é muito emocionada. É, calma, tá chupando demais. É porque, como a gente não tem quase nenhum casal de verdade, quando tem, a gente mal vê eles juntos, a gente até acha que é surto coletivo, a gente, lógico, a gente entende como é que duas pessoas que sejam tão próximas, a galera vai começar a ficar hypando. Mas foi ali que eu falei, não, mano, essa galera não é só emoção isso aqui. Tem que ter alguma coisa a mais. Tem que ter alguma coisa. Olha essa narrativa. É. Mas é muito importante a gente mencionar aqui também que o D-Dragon namorou durante um tempo com uma modelo japonesa, a Kiko Mizuhara, que, sim, que ele foi muito apaixonado por ela. Sim. Claramente dava pra ver pelas fotos tudo que saía deles. O DJ é conhecido por ter namoros longos, por ser um homem que, tipo, ele sabe, ele é um cara monogâmico, assim, quando ele tá apaixonado, ele tenta fazer aquilo dar certo e tal. Agora vamos, tipo, assim, pra ver como é que eles estão agora. Quais que são os acontecimentos mais recentes desse chip maluco aí? É, bom, com o namoro do D-Dragon e tudo, até que os chips deram uma parada, né? O hype, o raio do chip, foi no começo da carreira do 21 ali, nos dois, três, meus anos e tal. Só que, em 2017, voltou o hype, assim, com força. Com força. Depois de um show da última turnê do Big Bang, que a Dara tava acompanhando a turnê, inclusive, mas mais ali com o D-Dragon. E tem um vídeo específico deles saindo de algum lugar, não se sabe se é um restaurante, se é um lugar do show, saindo com o D-Dragon, abraçado com uma menina com a cabeça tampada, e no final, tira a coisa que tá na cabeça e a pessoa tem cabelo louro. Porque, na época, a Dara tinha cabelo louro também, ela tava acompanhando os meninos na turnê, então, tipo assim, todo mundo já linkou que ali era a Dara. Ela chegou até a falar que ela é porque ela era diretora da UID e tinha um cargo dentro da UID, então ela tava acompanhando os meninos também nesse viés e tal, mas, assim, mas aquela coisa também. Eles são amigos há muitos anos. Muito tempo, esse carinho, tipo assim, essa coisa de skin-ship também pode acontecer. Sim, não é nada demais, mas por causa de todo o histórico, sabe? A galera já voltou a ficar, assim, de olho em cima do outro. Foi tão sinistro esse rumor, por se tratar de duas pessoas tão famosas e previamente tão shippadas que até a UID teve que se posicionar a respeito negando qualquer informação, disse que a UID ligou pros dois. Cara, tipo assim, que coisa esquisita, né? Por causa que se os executivos da própria empresa que criaram eles, basicamente, no showbiz, tiveram que ligar e perguntar se eles estão namorando ou não, que coisa estranha, né? Tipo assim, por que surgiu essa desconfiança? Porque, geralmente, eles não têm que ficar procurando saber pelas fontes, eles, em tese, devem saber, né? A UID até falou que isso foi tudo uma brincadeira deles pra mídia. What? Mas uma brincadeira que pode acabar com a carreira deles. Uma brincadeira que é meio pesada, porque, tipo assim, namoros não são tão bem ristos, né? Mesmo dentro do Big Bang, que é um grupo que sempre teve bastante liberdade contra isso, é meio pesado, né? Mas, enfim, deixou os fãs loucos, né? E aí, depois disso, os fãs já começaram a correr atrás de mais evidência. E já foram atrás dos Instagrams dos dois. E, gente, encontraram muita foto de roupas iguais, acessórios iguais, mesmas poses. Mesmas poses. A gente já explicou que aqui no Ocidente isso não é nada. É nada, nada, nada. Mas na Coreia, esse negócio de couple outfits, ter coisas iguais com quem você está namorando, é muito. É porque são lá, os brincos, gente. É, olha aqui. Exatamente mesmo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra no Ocidente, mas é realmente uma coisa, né? É realmente uma coisa. Ainda mais para casais de idols, que já foi dito que muitos casais de idols não podem sumir, é óbvio. Então, eles usam, tipo, acessórios para, tipo, mostrar algo. Eles marcam o território, assim. É. E, cara, né? De Dragon e Dara, também, ao longo dos anos no Twitter, é uma coisa maluca. Tanto de vezes que eles já flertaram, tanto de flertar, que eu digo, né? Tipo, na sua cara. Põe gata, saudades. Não, mas é, tipo, muito Nuna para lá, Nuna para cá, muito, estou com saudade aqui, estou com saudade ali, muito sério de Twitter. Então, a galera já sempre soube disso e tal. Mas onde que eles estão agora, né? Porque a gente sabe que o Didi teve que se ver com o exército e tal. Um dos maiores argumentos dos shippers é, tipo, assim, como duas pessoas estão diferentes, pessoas diferentes podem ter exatamente o mesmo gosto para tudo. Tipo, para acessórios, para roupas, para pose, para tudo. Como que eles estão sempre juntos? Quando estão todos juntos, eles estão sempre um do lado do outro, é ela que está do lado deles, são, sabe? É sempre muito junto, muito junto, os dois, muito parecido. E depois de muito tempo para a galera questionando, depois de indício, atrás de indício, ao longo dos anos, a Dara até chegou a se posicionar, tipo, numa entrevista, falando que não tinha nada a ver, que era uma coisa até... Ai, gente, é, que ele é meu irmão, aquela coisa que todo mundo faz para negar. como as pessoas falam, então, tal. Lembrando que Selena Gomez também falou que Justin Bieber era irmão dela. É, Shaman's e Camila Cabelo também. Eu também. Porque eu falo que eu sempre uso meu exemplo porque eu sei direitinho o que que é isso. Ai, que nojo, eu nunca fico ali com ele. Mas mesmo ela negando momentos como o D-Dragon em turnê com ela no palco ao lado dele, falando como ele acha que ela é bonita, e como ela falou já em entrevistas que o D-Dragon não é o tipo ideal dela. Cara, essa do D-Dragon falando que ela é bonita, a gente vai até deixar aqui para vocês um dos momentos mais assim. Mas, ainda, ela é Marluna, mas, você sabe, como, ela é realmente, como... O que? Ela é, como, tão bonita, né? Que ele fica todo assim, apesar de ela ser minha... Ele fica nervoso, sabe? Ele fica... D-Dragon nunca tá nervoso. D-Dragon não fica nervoso, gente. Ele criticou o Marluna e ficou nervoso. Gente, ele é o D-Dragon, ele afronta a galera na cara da galera, entendeu? E ele do lado da moleque, tipo, ele não cresceu com ele, não era pra ele estar nervoso ao lado da melhor amiga dele, uma das melhores amigas dele, sabe? E ele... Eu sei que ela é só minha Marluna, mas, tipo, ela é linda, né? Cara, what? Eles tinham, sei lá, 30 anos quase, what? Tipo assim, amados, vocês viveram a vida inteira juntos, pra que nervosos não te falar que a mulher é bonita? Exatamente. Cara, muito estranho. Esses momentos não deixam os fãs, tipo, esquecerem, tipo, do casal, sabe? Tipo, esquecer dessa possibilidade. É porque eu acho que elas são tão privadas que quando eles quebram uma bolha pra falar umas coisas dessas, a gente fica, tipo, a gente não consegue esquecer, é inesquecível, né? É. É porque é tão raro que é inesquecível. E, cara, só que a gente sabe que infelizmente, ou, né, eu felizmente, não sei, os homens têm que se ver o exército, eu não acho que seja uma coisa totalmente ruim, tem o seu lado bom, seu lado ruim, mas é obrigatório, e o D-Dragon teve que ir pro exército. Mas assim que ele voltou, a primeira coisa, uma das primeiras coisas, aparições públicas dele foi com a Dara. Inclusive, ele fez um, esse negócio com a Nike, agora, essa parceria multimilionária, que já deu até sold out na Coreia, pois, D-Dragon, né? Toque de medo, do que ele faz é sold out mesmo, e ele deu, tipo, o primeiro tênis personalizado da coleção dele, ele deu pra ela, tipo assim, né, um dos primeiros. Então a gente fica naquela coisa. Lógico que eles têm uma relação muito importante. A relação deles, que é a relação, porque eles se amam, isso é fato. Isso não tem discussão, isso não é discussão. Não, não é a pauta aqui. A pauta é, tipo, será? Qual é a sua opinião contra isso, pra gente fechar? Você acha que, o que já rolou, tipo, você e Isadora? Cara, eu acho que eles podem até não ter namorado. Sim. Mas eu acho que eles se gostaram, sim. Eu também. Durante muito tempo. Eu acho, também acho. E eu acho que eles já ficaram. Tipo, é. Eu acho que eles já se deram uns beijos. Uma cicada, né? Sim, sim. Mas nunca conseguiram, o momento não era certo, eu acho que nunca conseguiram viver esse romance. Eu acho que eles nunca namoraram oficialmente, porque eles nunca foram um casal durante, sabe? Não. Mas eu acho que eles têm uma amizade, óbvio, de mais de uma década de papo de muitos anos. Eles se amam, se gostam muito, se respeitam muito. Eu acho que aquelas coisas meio, tipo, de seriado, assim, que as pessoas meio Rose e Rachel, assim, uma coisa meio... Que eles se amam, eles têm aquela coisa do romance, mas a amizade impera. Não deixaram, tipo, isso estragar a amizade, né? Não, não. A amizade é mais importante. E eles se dão apoio, tipo, quando eles estão com outras pessoas e eles vão ficar na vida um do outro por muito tempo, mas eu acho que por motivos de força maior, o momento nunca estava certo. Tinha hora que esfriava a parte do romance, tinha hora que meio que voltava, mas nunca... É o que a gente acha. É, nossa opinião. Se você é Black Jack das antigas ou VIP das antigas, comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Comenta aqui o que você acha e a sua opinião. Tipo, o que você acha? Eles namoraram? Eles nunca namoraram a viagem da galera ou eles estão juntos mesmo? Então, comenta aqui embaixo o que a gente quer saber a opinião de vocês também, porque isso aqui é toda uma discussão, porque não tem uma resposta. Não tem. A gente está dando, mostrando a história para vocês, mas não tem uma resposta. A história é essa. Não tem resposta. A história é essa e tirem suas próprias conclusões dela. Então é isso, mas a gente ama eles demais. Não importa com quem que eles estejam, eu só quero que eles sejam muito felizes. É, isso é o que importa. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, repartilha para todos seus amiguinhos aí e é isso. Um beijo. Anjão!